Blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que meu beijapom, a versão não chutou Você não manda em mim, o jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijapom, a versão não chutou Você não manda em mim, o jogo é Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de constas Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar E não para de falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijapom, a versão não chutou Você não manda em mim, o jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijapom, a versão não chutou Você não manda em mim, o jogo é Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de constas Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar E não para de falar, blá, blá, blá Vou rebolar só porque Se não quiser me olhar Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar E não para de falar, blá, blá, blá